Alberto Machado, hoje é advogado, mas fui promotor de justiça no estado de São Paulo por 30 anos e sou também professor da Unesp há exatos 30 anos, onde eu tenho privilégios tais como de ter sido professor do Ângelo Ferraro. Eu queria dizer, portanto, que ao longo desses 30 anos como promotor público e professor da Unesp, eu me considero um profissional do direito, filho da abertura democrática e da Constituição de 88. Toda a minha carreira, ela coincidiu exatamente com aquele momento da consolidação da democracia, o fim do regime militar, a consolidação da democracia no Brasil e de construção, de afirmação da efetividade da Constituição de 1988. Portanto, dá para entender o desencanto que eu experimento neste momento, mais ou menos como esse revelado pelo professor Cláudio Lembo, quando eu vejo, e todos veem claramente, o derretimento da Constituição de 1988, do Estado Democrático de Direito, enfim, do princípio da legalidade no país. E várias medidas judiciais atestam, revelam e confirmam que este derretimento que presenciamos hoje, além de real, ele é algo que não começou agora. A luzinha amarela já tinha de ter acendido quando o Joaquim Barbosa e o Tribunal Supremo que ele presidiu condenou aqueles vários réus do Mensalão, sendo que muitos deles não deveriam ter sido julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que não era o juiz natural. O juiz natural começou ali a violação do juiz natural. Aquela violação do juiz natural se completou com aquela extensão que se deu à teoria do domínio do fato importado da Alemanha, cujo autor veio aqui ao Brasil para dizer, olha, estão aplicando aqui a teoria numa extensão, numa dimensão, numa profundidade, que não é aquela que eu pensei um dia. Portanto, o que estamos vivendo hoje é uma herança do senhor Joaquim Barbosa, começou, portanto, há mais de dez anos. E aí, este processo foi se recrudescendo e ficando, a meu ver, assustador. Porque quando o juiz Sérgio Moro avoca para si em Curitiba o juiz universal das ações de improbidades no Brasil, isso já deveria também ter chamado a nossa atenção, porque a literalidade da Constituição, o senhor artigo 9º, a súmula do Supremo Tribunal Federal e a súmula do STJ, dizem que a competência para julgar os crimes de interesse das sociedades de economia mista é das justiças estaduais, não é da justiça federal, não por acaso, ali, quando vai começar a operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal julga um caso das docas do Pará, justamente para afirmar que a competência para julgar a improbidade ou crime que atinge sociedade de economia mista, como é a docas do Pará e como é a Petrobras, é do Supremo Tribunal Federal. Já estava, portanto, firmada ali, naquela decisão discreta das docas do Pará, o que o Supremo Tribunal Federal dizia se alguém levantasse, como levantou, a incompetência do juiz Sérgio Moro. Não bastasse esse juízo universal, o que começou a ficar estarrecedor e que foi, a meu ver, o gatilho que impulsionou o impeachment que derrubou a presidenta Dilma Rousseff foi a divulgação daquele vídeo pelo juiz da Lava Jato. Quer dizer, um vídeo gravado ilegalmente, além do prazo permitido em lei e depois divulgado criminosamente, subfere o artigo 151 do Código Penal. Eu pergunto aos senhores que juiz, que promotor de justiça tem hoje a coragem de cometer publicamente um crime, violar o Código Penal, violar os seus deveres funcionais publicamente e depois pedir desculpas para o Supremo Tribunal Federal porque cometeu essas violações, que juiz de direito tem a coragem de colocar o seu cargo em risco se não tiver por trás de si um respaldo, se não tiver por trás de si forças irresistíveis que pudesse lhe dar sustentação. E o pior de tudo é que o Supremo Tribunal Federal perdoou. Perdoou as violações dos deveres funcionais do juiz e perdoou o crime que ele cometeu. Com isto, não há dúvida de que o Supremo Tribunal Federal estava dando carta branca para aquele juiz violar a Constituição e cometer até crime. Logo em seguida, o juiz arrasta o ex-presidente Lula lá para Congonhas para fazer um interrogatório absolutamente desnecessário que assustou até o Lula, tamanha a ignorância dos delegados que o interrogaram e não sabiam como é que funcionava sequer o tal presidencialismo de coalizão. Isto foi, evidentemente, para quebrar as pernas do Lula. Diante das várias ilegalidades e inconstitucionalidades cometidas pelo juiz que prende, nunca se viu tanta prisão preventiva para obter confissões e delações, portanto, nunca se viu tanta tortura psicológica no país a céu aberto, sem nenhuma confrontação dos tribunais superiores. E quando alguém faz uma representação ao TRF-4 lá de Porto Alegre contra esse juiz pelas sucessivas violações condicionais, vem o TRF e diz esse juiz pode fazer isto, ele pode decidir fora do tal regramento legal. As suas decisões podem ser, e o vocábulo utilizado foi esse, podem ser inéditas e podem ser excepcionais, porque o processo da Lava Jato é também inédito e é também excepcional. A segunda carta branca para que o juiz fizesse tudo o que fez. Em seguida, o juiz condena o ex-presidente Lula, sai do seu gabinete, vem aqui para São Paulo, dá uma entrevista para a Folha de São Paulo e diz Não há prova direta da responsabilidade criminal do presidente Lula. Eu o condenei, portanto, com base em provas indiretas, presunções, indícios e as tais convicções íntimas. Isso porque os próprios acusadores já haviam dito, não há prova contra o Lula. O que há é convicção. Portanto, os acusadores já disseram que não havia prova contra o Lula, havia apenas convicções dele. O juiz profere a sentença e vem para a Folha de São Paulo, é só recuperar essa reportagem. Um Google aí resolve. É só recuperar a reportagem e os senhores vão ver. O juiz disse, não há prova direta contra o presidente Lula. Mas, mesmo assim, ele está condenado. Em seguida, vem a prisão violenta do ex-presidente da República, contrariando a presunção de inocência e o Código de Processo Penal. E temos hoje esse cenário do Lula encarcerado, do Lula inelegível e com toda essa fragilidade da Constituição Federal. Eu peço licença aos constitucionalistas presentes para lembrar aquela lição já muito batida do constitucionalista Ferdinando Lassalle, que fazia distinção entre a Constituição formal e a Constituição real. A Constituição formal é um pedaço de papel, dizia o Lassalle. A Constituição real é aquela constituída pelas forças oligárquicas, pelas forças econômicas, que decidem o que é a matriz, decidem o que é a norma hipotética fundamental, às vezes até, e quase sempre, em contradição com o que diz a Constituição de papel. Quando prevalece a Constituição real, ou seja, quando prevalecem as forças da exceção, a Constituição formal vira um simples pedaço de papel. Que é o que nós estamos assistindo hoje. E dentro deste cenário, de completa destruição do Estado Democrático de Direito, dentro deste cenário, eu acho que a palavra, o momento, é aquilo que a professora Edilere falou, e o compatriota latino-americano também disse, eu acho que a palavra é resistência. É só o que sobra. O momento é de resistência. E onde? Em primeiro lugar, a resistência jurídica, como estão fazendo os advogados, que precisa ser feita, precisa ser reforçada, precisa ser apoiada. Este é o caminho, um dos caminhos. Segundo, a resistência na rua. E essas seguidas pesquisas que confirmam o favoritismo do presidente Lula em todos os cenários do primeiro e segundo turno, e contra todos os adversários, dão força à luta popular na rua. A resistência tem de ser feita lá com os movimentos sociais, tem de ser feita, portanto, por meio do povo. A resistência precisa ser feita também nos tribunais internacionais. Não há, não está sobrando muito espaço. E, por fim, aqui também o professor colombiano, brasileiro colombiano, disse, a resistência é feita por nós, os juristas. Nós temos esta responsabilidade, neste momento, de nos colocarmos, de nos aglutinarmos, de levarmos avante esta luta, como esta reunião é um bom exemplo, no sentido de lutar pela legalidade, no sentido de afirmar a Constituição, ainda que nós saibamos que o jogo é um jogo de cartas marcadas. Ainda que nós saibamos que as forças que temos que enfrentar são forças que não obedecem as regras do jogo. São forças da exceção. São forças contra as quais nós não estamos acostumados a lidar. Ou seja, numa palavra, ainda que tenhamos que enfrentar a chicana jurídica. Não há como, não há caminhos, a meu ver, alternativos que estejam fora disto que nós podemos chamar de um momento da resistência. Resistência jurídica no processo, resistência jurídica nos tribunais internacionais, resistência jurídica na rua e a resistência jurídica dos juristas que se colocam, que se consideram e que sempre atuaram dentro do campo democrático. Acho que, talvez, uma iniciativa como essa deva ser reforçada, prestigiada, repetida, engrossada, expandida, de modo que, mais à frente, quando a história proferir o seu julgamento, alguns juristas brasileiros poderão ter a compensação, o privilégio de dizer eu estava do lado dos derrotados, mas eu estava resistindo. Portanto, eu colho o momento para parabenizar o ex-ministro Eugênio Aragão por tudo que fez dentro do governo Lula e por tudo que continua fazendo agora fora do governo Lula, não só pela competência, mas, sobretudo, pela coragem. Na pessoa do meu ex-aluno, Anjo Ferraro, quero também parabenizar todos os demais jovens jurídicos que estão corajosamente envolvidos nessa luta e digo que fico especialmente honrado de ter sido convidado e poder participar, sobretudo ouvir o que tem a dizer esses juristas tão corajosos que estão aqui, neste momento, do lado daqueles que têm tudo, têm tudo para perder. Mas, repetindo aquilo que já disse o Darcy Ribeiro, também não desejariam jamais estar do lado daqueles que nos venceram. Portanto, eu queria apenas encerrar dizendo que acho que, no momento, nada autoriza muito otimismo, nada autoriza muita crença de que a legalidade prevalecerá. A democracia e as eleições estão nas mãos, não do povo, mas desse judiciário que está aí. E não da Constituição de 88, mas da Constituição real, da Constituição oligárquica. E isso, para a democracia, é um desastre. A nós nos resta, a meu ver, apenas a resistência que deve ser feita, também a meu ver, nessas frentes, nesses campos. E, portanto, uma iniciativa como essa é algo que me tira lá de Ribeirão Preto. Eu que já disse para o Anjo, Anjo, ando muito cansado, muito desiludido, que vem observando essa coisa, escrevendo sobre isso há dez anos. E, portanto, só mesmo essa energia e a curiosidade de ver que ainda há juristas capazes de defender a Constituição e a legalidade com coragem, é que me trouxe aqui. E, portanto, eu muito modestamente me coloco como um soldado raso a serviço de qualquer outra iniciativa que nós tenhamos de fazer daqui para frente. Muito obrigado e agradeço especialmente honrado.